E aí Aí, ó, treze metros e quarenta, turma, Hollywood, balão. Quinta-feira aí, ó, nove e doze, show de bola aí, ó, balão pegando forma aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Diego, ô, Diego, vem cá. É rasgado no azul, ó, olha aqui na câmera. É rasgado, né? É, o papel azul. Só na seda. Só no azul, só. É só o azul, ó, Diego. Ô, Diego, vem aqui. Diego. Ô, dão, dão. Vem cá, ah, ó. Tchau, tchau. Ô, dão, dão. Ô, dão, dão. Manda eu tirar o balão devagarzinho, não? Cadê a sua supernula lanterna para iluminar? Não muda não? É fraquinha. Não muda nada. Se não fica mais um pouquinho demorando na padaria para comer, vamos embora. Se não tiver nada, tem que se trancar pelo amor. Não tem que ficar mais uma vez. Não dá um banho assim, meu Deus, não tem que esperar. Nossa, mas nem o e-elecrito, não é isso? Não, não, mas tem um parado aqui, não tem um parado aqui Não, não, mas tem um parado aqui Não, não, mas tem um parado aqui 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 Um parado aqui Não, mas tem 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 um parado aqui Estou com uma aqui, acho que está com uma. Chico, deixa o balão vindo aqui na gaiola. Pode soltar. Ae, certinho. Vai brincando. Pode ir soltando. Estava indo na gaiola só. Deixa ele pegar a primeira. Pode soltar. Está na gaiola. Certinho. Cadê o esquerdo? Eu estou com um. Pio, cadê o esquerdo Pio? Posso ir debaixo aqui. Espera aí, dá uma seguradinha. Segura, segura. Que coisa. Certinho. Caveira. Um óleo. A cabeça queimando. Nada mais no espiro. Aí, já deixa uma segurinha. Pra cá. Chego é aqui. Chego. Um pouquinho de nada pra cá. Um pouquinho, Rafael. Só. Um pouquinho, Rafael. Só. É, está no limite, né? Agora, chega. Chego. É, um pouquinho. Vai deitando um pouquinho pra cá. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Leve um pouquinho. Vai, Thiago. Tentando me matar lá. Tem que virar esse coqueiro aqui mais um minuto, Thiago. Isso, mas ele tá indo. Aí. Cadu de caralho. Cadu de caralho. Aí. Então, Léo. Vamos fazer o seguinte. Essa guia é bem morta. Entendeu? Deixa eu pegar essa aqui, ó. Deixa eu pegar essa aqui. Então, a gente vai pegar. A gente trabalha aqui também. Então, a gente é de baixo. Isso. Isso aí, ó. Vai liberando. Tem até a peca aqui, né, Gil? Tem até a peca. Então, mano. Vai, Thiago. Pera aí, pera aí. Dá uma seguradinha. Isso, vem, vem, vem. Vem vindo. Aí, vai liberando. Segura, segura. Segura, segura. Aí, segurou. Vai torcer. Aí, ó, caralho. Vai descer um pouquinho só. Vai bater no chão lá. Ela vai voltar, ela vai voltar. Deixa ela no chão lá. Vai ter calma, galera. Vai botar o chão. Vai, cara. Vai. Vai pegar o outro. Vai, Thiago. Ele tá um pouquinho fora, mano. Velho, leio. Isso aí, ó. Um pouquinho, Rafael. Leva só um pouquinho só. Mais um pouquinho só Tem que rodar hein Só vamos ver se não, só para enrolar Tem que fazer feijoada Ele faz feijoada para ganhar dinheiro para fazer o balão Os leques não estão dando nada Vem para baixo Você está fazendo o balão? Vem para cá Feijoada Está torta assim Só torta ela Ele vai ficar saindo Trava ele um pouco Pode ir mais Tá cara, não tem chinês aqui não Quem está naquele guia ali? Manda ele levar mais um balão Douglas É o Diego Vai Não tem chinês não Tá porra Ainda bem que não é do Bozo Alguém está segurando? Bozo 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 Tenta puxar um pouco para você Bozo 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 Ele tá saindo já, leva ele mais, leva o Barão Só leva o Barão, leva embora, leva embora Ele já tirou, leva ele, mano Vocês dois aí, leva embora, pode levar Quanto mais levar, melhor Pode levar, pode levar Leva mais, pode levar Mais, pode levar, pode levar Vai mais Ele tá voltando Ele vai sair forte agora Eu acho que agora tá bom Tá forte não, né? Segura, segura, segura É agora É agora É agora Pode soltar Segura Libera Prega, larga tudo Aí, caralho Aí, meu cupim Vai, caralho Guia, guia, guia Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Socorro Caralho! Caralho! Parabéns aí, turma Hollywood Balões! Caralho! Show, hein? Uhulham! Caralho! 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 Contra-te-a-copa dignoîtorico Obrigado. 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 Parabéns, a turma Hollywood.